Olá galera, sejam bem-vindos ao canal Senta na Cláudia Então, queria pedir desculpa a você que acompanha o canal, que sentiu a ausência dos vídeos É que esse mês todo eu andei fazendo várias provas no colégio E você já viu, né? Não deu tempo, eu tava estudando Tive que estudar Pra você que não me conhece, eu sou a Maria Cláudia E você está no canal Senta na Cláudia Pra aproveitar a deixa dessas minhas provas e o Enem que teve aí E o vestibular que acabou de acontecer O tema de hoje, como você já deve ter visto, né Maria Cláudia? São provas Roda a vinheta As provas geralmente podem conter questões objetivas, que são as de marcar E as questões discursivas, que você vai escrever, aquilo que você sabe sobre o assunto, sobre a pergunta e tal Elas também são caracterizadas pelo maldito justifique Mas querendo ou não, essas questões vão beneficiar quem realmente estudou, que é mega e hiper triper correto E é por isso que eu sou contra esse modelo do Enem, que a pessoa tem que ser avaliada com milhares de questões em pouquíssimo tempo Todas objetivas Eu acho que quem teve essa ideia pensou mais ou menos assim, quem teve essa ideia brilhante Eu vou ser boazinha, já que a prova tem muitos textos e muitas questões e o tempo é curto Vou colocar todas as questões de marcar, pra que eles possam chutar todas as questões depois que o tempo acabar Fantástico Mas eu já sei, claro, o Brasil deve querer ter em seu mercado os profissionais mais sortudos Por que não? Eu sou um exemplo de que isso não funciona Na escola que eu estudo hoje, escola federal, quando eu fui fazer a prova, eu estudei horrores, horrores, horrores de meses Eu não dormi direito pra estudar, principalmente pra matemática E quando eu peguei pra responder lá a prova de matemática, a fiscal começou Faltam 30 minutos Faltam 25 minutos Aí eu começava, né, aquelas questões e eu não entendi mais nada Faltam 15 minutos Faltam 5 minutos Acabou o tempo, entregue sua prova agora Foi um terror Eu consegui fazer 4 questões E pra você ter noção, eu chutei as outras 16 E o que? O que você me pergunta, Maria e Cláudia, o que? Eu acertei 4 questões Nem um chute? E daí quando eu saí da sala, eu fui refazer todas aquelas questões E meu Deus, eu fiz com a facilidade maior do mundo tudo Parece que tudo fazia sentido Eu não acertei um chute E mais frustrante ainda é saber que aquele seu colega que não ia a aula Chutou todas as questões Chutou todas as questões e quase fechou a prova Falando nisso, eu tenho certeza que na sua sala de aula tem aquela figura De que quando vai a aula, só senta no fundão, não estuda nada E se dá super bem nas provas E ninguém sabe como, né? Imagina Tem também o aluno chorão, que é aquele que tira nota boa Pelo menos melhor que a sua E vai mendigar a nota com o professor Vai lá chorar Horrores Pra ter mais nota E tem você que deixa pra estudar pra prova na última hora Hahaha, brinques Ou não? Agora olha, claro que uma prova é uma coisa mega importante Mas a sua vida não se resume a uma prova Vai por mim, é bem melhor pensar assim Porque as vezes a família, o meio que você vive Te pressionam tanto pra isso Colocam tanta expectativa em você E isso não é nada feliz Então pra você que acabou de fazer a prova do vestibular Fica tranquilo Não se preocupa com ninguém O futuro é seu, a vida é sua, cara Então se não der, estuda mais Pensa no que você realmente quer Porque vamos combinar que de profissional insatisfeito com o que faz O mundo já tá cheio E tenta de novo o próximo ano Por que não? Dica da Cacau Beijinho no coração Tchau Como eu estou feliz de estar aqui com você novamente Que feliz! Então se você gostou do vídeo Você vai me super ajudar E que cabelo é esse, Maria Cláudia? Você vai me ajudar agora Se inscrevendo no canal Que eu vou ficar muito feliz E vai ser muito legal Vai me incentivar a fazer outros vídeos Divulga pro seu amigo Ah, que interessante Que eu me engano falando Tanto é um vídeo legal Divulga nas suas redes sociais No Facebook No Twitter Para os seus amiguinhos Clica no joinha no gostei Assiste os meus últimos vídeos Vai lá, se interessa Assiste, divulga, compartilhe E tchau!